Em épocas de ovos de páscoa com preço amargo nas prateleiras, uma das saídas encontradas para garantir ovos de chocolate com qualidade e bom preço tem sido a confecção artesanal do produto. Em Barretos, um grupo de pessoas aproveitou a oportunidade oferecida pela Prefeitura Municipal através do Cavalgando para o Futuro para participarem do curso que ofereceu a oportunidade de trabalhar com chocolate a confeccionar ovos de páscoa, bombons e até embalagens com técnicas de decoração. Com profissionais que se disponibilizaram a oferecer o conhecimento em como confeccionar e com alunos que com um baixíssimo investimento nos materiais buscaram aprender ou se aperfeiçoar, as delícias foram ganhando formas e cores de acordo com a criatividade de cada um. Joana Dark, por exemplo, caprichou na confecção deste seu ovo de páscoa. Eu fiquei super satisfeita, estou encantada com este ovo. A professora é excelente, muito boa, muito atenciosa, dá muita atenção para os alunos, é uma pessoa sensacional. O curso está de parabéns. Para Cláudia Regina, uma das coordenadoras no Cavalgando para o Futuro, a oportunidade do aprendizado aliada à economia só faz por aumentar a satisfação de quem ministra o curso, sendo que ela também deu mais detalhes sobre como funcionou essa iniciativa. Foram quatro aulas administradas, entre eles aprendendo ovos trufados, ovos normais, ovos de colheres, bombons, trufas e entre outras coisas também. A sensação que você tem é que você está na verdadeira fábrica de chocolates e aqui o aroma do chocolate toma conta de todo o ambiente. Em uma situação como essa, a gente tem que deixar o regime de lado, desejar uma boa páscoa a todos vocês e, claro, saborear o que é de melhor na casa. Muito bom. Boa páscoa. Música E aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti